A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, gente, aqui a gente tem... É onde a gente tira do frasco, né? Se a gente usa esse musgo... Vou tirar a foto aqui... Vai descansar! A gente usa esse musgo que foi pra lá em Kananeia Mas é assim... Lá vem muito de sujeira, né? Eu fui lá na cooperativa, nas beiradinhas lá. Te compra deles lá. Aquele mústulo que tem na ilha comprida também. Isso mesmo. Vem muita sujeira porque não sei se vocês já viram como que ele dá. Ele dá embaixo das árvores. Ele dá na mangue, né? Muita gente pensava que esse negócio dava embaixo da água. Lugar que quando chove muito, você pisa, sobe água assim, parece uma esponja. Mas não é dentro da água. É na floresta. Por isso que tem esse monte de coisa assim. É aquela mata de destinos. E eles vão coletando assim, são famílias, né? De pescadores. Que durante o período que não está tendo pesca, eles vão lá e essa cooperativa compra deles, né? Eles fornecem para a cooperativa. E assim, tem família que é mais caprichosa. Então tem que pegar mais limpinho, aí outros nem tanto, né? Tem uns que vem folha demais, pedaço de... Então assim, depende dos fatos, não tem uma uniformidade, né? Não tem nada, é. Ó, esse aqui eu estava plantando ontem. A sujeirinha que tira. Olha! Não tira muito. Também hoje a Pompeia teve um... Eu acho que era só pó. Também não adiantou. Nossa. Também não é... Eu acho que não era... É... É... Não era muito controlado assim. Porque o cara falava que era bom, mas quando a gente abriu e pôs água, virou... Às vezes é muita propaganda mesmo, né? Às vezes é propaganda muito forte, né? Se fosse aqueles compridos era bom, mas era aquele... É... É... Eu acho que era a resta... Aquele bloco de 5 quilos, né? Aquele fardo quadradinho que vinha. É incompreensável. Eu fui lá na importadora buscar lá na Alhambra, tudo. E quando os vendedores vieram fazer propaganda e tudo, eles fizeram propaganda, mas assim... A gente conhecia, eu e ela que a gente fez estágio no Japão, a mesma classificação eles falam por quantidade de A's, 4A's, 5A's, que eles falavam que tinha. O 5A que a gente usava no Japão, que o mercado japonês é exigente, né? Então, quem exporta, só exporta uma coisa boa pra lá. A gente pegava um Sfagno, uma, desse comprimento, era o suficiente pra você enrolar e colocar na... fazer esses coletivos. Aí, quando o cara aqui falou que era 5A, eu falei, nossa, uma maravilha, né? Vai sair do Chile, é a mesma fonte, deve ser a mesma fonte. Que nada! É aquilo que passa da peneira, cai da peneira pra baixo, que eles juntam, pacotam e mandam... É o resto, né? É só a palavra resto. Manda só a poeira. E esse aqui, não é barato. Esse se chama A's. Não é barato, né? É que nesse caso aqui, esse aqui se torna melhor, porque esse não tem essa classificação, mas ele... Não tem! Digamos que é um negócio mais honesto, vai... É mais honesto, porque ele não tem essa separação. Ele não é separado. Ele que tira da natureza, ele tá, né? É, veio junto, né? É, veio justamente de junco. É, veio tudo misturado. É, veio tudo misturado. Ele que nasceu na bandeja também, né? Não, fisicamente, realmente, o musgo chileno é melhor. Lá no Japão, a gente usava musgo na Nova Zelândia. Bem similar ao chileno, também era bom. É a mesma espécie, né? Era bom também. Muito bom. Vamos explicar como é que a gente tira do flásco. Você já tem, já sabe, né? Não em todos. Não, nem em todos. Não. Não em todos tiverem essa coragem ainda não, viu? Pra chegar nesse ponto aqui, primeiro a gente semeia, né? Eu faço, acho que uns 3 rebiques. 3 rebiques? No mínimo 2. 2 rebiques. Então a gente semeia, fica aquele monte de coisinha na cifra. Aí separa uma vez, depois que, sei lá, passamos 3 meses, já separa uma vez, porque aí começa a ficar sem nutriente, porque se nascer muito, fica aquela... subindo, né? Vai subindo, assim. Vocês já viram aquele fraco? Uhum. Eu cheio de coisa. Então aquela que fica em cima, aquela que fica em cima, fica sem nutriente. Então a gente tem que já passar por um meio novo, né? Pra ela ter contato com o meio de cultura, né? Uhum. Aí deixa crescer e depois... Não, é a raiz dela que é assim, né? Depois que ela cresceu, é... Então, sei lá, é... Tem um equipamento que se chama capilar de fluxo laminar, tem que abrir tudo lá dentro, porque é um ambiente esterilizado. Daí a gente vai separando por tamanho. Então a gente faz assim, é... Pega grande com grande, planta, né? Pra ficar tamanho uniforme no frasco, né? E aí espera enraizar, depende da planta demora mais ou menos, né? E aí quando enraiza e fica num tamanho bom, a gente tira. Porque às vezes ele não cresce muito, mas aí quando já tá num tamanho bom, a gente perde. E assim, essa época é a melhor época pra tirar, que é a época de calor. E... Pra gente, o inverno, é... Fica difícil de tirar algumas coisas, porque aí morre tudo. Tem ciclo, algum tipo de... E a partir desse processo agora que você vai fazer, risco de contaminação já não tem? Não. Aqui, nem que estiver contaminado, por exemplo, aqui ó. Aqui as meninas tiraram um frasco que tá contaminado. Tá vendo o fungo preto aqui? Uhum. Mas a planta tá verde. Essa planta, você não vai... ela não vai morrer. Você lava, bem lavadinho. E a planta aqui. E ela... Isso, isso. Aí você tira a contaminação. Aí, a planta normal, né? Uhum. O problema é se a planta estiver amarela e tal, já tá ruim. Mas a planta tá boa, Marcia. Né? Isso aqui é uma... Então se tá contaminado, mas numa fase final, já não... Não tem nenhum problema. Aí você consegue tirar. A contaminação é o... do ar, né? Não é o fungo da planta. Tá. Ah, sim, sim. Não é isso? É. E é assim. Às vezes é manuseio, né? É. A hora do manuseio, né? Então, Marcia, eu vou fazer uma simulação. Eu vou tirar uma que você já tinha plantado. Só para o pessoal ver como é que é. Vou te tirar dele. Ah, belezinha. Vamos fazer o cabelo contrário. Sidling. É Sidling. Que a gente chama de coletivo. Coletivo. Tá. Sai do frasco, ó. Quando lava... Isso aqui ainda que tem raízes grandes, né? Uhum. E são mais ou menos 30 mudas assim dentro do frasco. Então, para fazer uma bandeja a gente lava aí em seis frascos. Então, tem que fazer assim o trabalho de artesanato. Uhum. Uma sensibilização, né? Porque a raiz é delicada, né? É. Aí você faz assim o tofinho. É como colocar a fralda no brevezinho. E aí? Ui, que lindo! Com a pinça. É um processo repetitivo. Mas é isso aqui que é feito. Nasceu. É. Só que assim, nessa fase... É. Isso aqui já está aqui desde o final do mês passado. Já está há duas semanas. Já está grandinho. É... Quando ela sai do frasco, a folha não tem nenhuma proteção. É bem quente. Aquela cera que forma na folha é zero dentro do frasco. Uhum. Então, é uma fase de pelo menos duas, três semanas que é muito delicado, né? E nessa época tudo bem que é quente e não tem tanta incidência de bactérias e fungos. Mas chegou meia estação e inverno tem, dependendo da espécie, morre metade. Uhum. Por exemplo, ano passado cometeram um erro. As meninas do laboratório tiraram Dendroventenato. É. Ainda mais difícil. É. De uma vez. Nós plantaram aí mais de vinte bandejas. Aí começou a derreter aquela coisa. Sumia. Derretia tudo. Eu fiz uma faxina. Eu juntei as vinte bandejas e não fiz nem meia bandeja das que sobreviveram. Uhum. Então, se você pensa no tempo que perdeu, no material que jogou fora, tudo e tal. A gente tem que ver bem antes de chegar o inverno que espécies que a gente vai trabalhar na época de frio. Uhum. Ano passado a gente reduziu bem as coisas que tiram do inverno. Esperou passar e lá para agosto, setembro e começa de novo. Isso porque essa estufa tem aquecimento. Uhum. Mas mesmo assim não dá. É muita umidade, muito frio, né? Esse é o lado ruim da nossa... Do local, né? O que você tem que aguentar no frio? É... Catleias não tem muita... É... São fortes, braçábulas. Alguns dendróbios. Concílio também. Concílio, um licaste. Esse grupo não tá nem aí se tá meio frio ou não. Mas alguns dendróbios, uns de calor. Sim. Dendróbio é um grupo calista, ainda aguenta. Mas, assim, a mentistoglossum, anthenatum, do grupo do denfal. Nossa senhora. Umidade é de 80%. Temperatura máxima do dia vai ser de 15. A mínima vai ser de 7, por exemplo. Se continuar isso três dias, já nem pinta toda a folha. Aí, Phalaenopsis também. Não gosto de frio. São plantas asiáticas de clima quente, né? Tipo, quem já foi pra Tailândia? É. Calor amazônico, né? Horrível. É aquele clima que eles gostam. Então, aqui é um pouco diferente. Úmido e quente. Úmido e quente. Exatamente. É mesmo, né? Exatamente. É mais ou menos esse calor que a gente tá sentindo aqui agora. Só que... Hoje tá abafado. Hoje tá abafado. Hoje tá abafado. Noite e dia. Hoje tá abafado. Viu? Pronto. Isso aqui é demonstração do coletivo. Como eu falei, né? Quando a gente planta no frasco, a gente tenta já uniformizar tamanho. Mas quando sai também, aqui no meio vai ter uns pequenininhos. Então a gente uniformiza na bandeja. Isso é questão comercial, né? Não, pra não fazer uma sombra pra outra, entendeu? Pra poder camisar, né? Isso. É. Porque se não ficar um pequenininho, um grande aí... Vai continuar o problema daí, né? Se vocês... A pequenininha provavelmente vai ter menos raiz. Então vai ficar mais monar. Tem esse problema, né? Entendi. A gente já tenta... Agora... Acho que não tem percivaliana, né? Não. Tem. Não se recebemos... E a gente quando... Dentro do laboratório, assim, a luminosidade é de noite. Ah, é assim muito. Sim, sim, sim. A gente ilumina de noite mais ou menos 12 horas, né? De luz. E... Quando a gente sai, tira o frasco de lá... É... Ela tem que virar, né? Dia pra noite, né? Sim. Então a gente deixa assim adaptando. Pelo menos duas semanas. Mas aqui, por exemplo... É... Tiraram lá de dentro... É... Eles falam assim... Bom pra tal dia. Então, tipo, duas semanas antes elas tiraram. Antes do dia 23, tá? Do dia 23 já tá bom pra plantar. Porque é umas duas semanas... De clima que sim. Ah, tá. Porque tem coisa aí que tava bom pra... Pra... Dezembro ainda. Ha, 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 ha. Tava aí... Vamos correr. Tava plantando só esses daí, é. Tava plantando só esses daí, é. Temos e eu tô batendo a porta. 23, 2, 1. Essa aqui também ela tá atrasada de serviço. 30, 2, 1... Ter na... Tá muito fine. Hum, Hum. Ha, 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 ha! 내 collegiate... Tu sais... É, 7 pessoas acaba ficando... Prec чтоб unha... Trabalhosa. Turnham. Era 19... 15 ou 20 prasgos. Era 20 prasgos e a gente podia ir em ver. Ela já tá pegando o jeito, mas Ainda não tá... Não... Uma bandeja que planta... Uma bandeja dá aquelas quarenta meninas. Eu quero que ela plantasse 10 ou 12, dependendo do dado. Tem 128. Mas aí... Como que não tem, né? E se tiver sujeito de colocar as falhas... Essa é a clorotagem. Ah, essa é a clorotagem. Só colocar, né? Então, eu... Quando eu fui para a Holanda... Estou. É lá na Holanda. Não, mas ele é um talgadinho com buraquinho? Não, a bandeja é igual. É. Os quadradinhos de falhas desidratadas... Semente. Não, não. A única coisa é que a gente está enxergando cada vez menos. Está ficando... Está ficando complicada. Ó, ainda existe isso, tá? Mas... De um tempo para cá, para algumas micros... Sabe aquele negócio que o dentista... Aumenta 3 vezes e meia? É. Algumas coisas eu uso isso aí. Tem outras coisas que a gente tem uma... Como é que chama aquele negócio? Lupa... Lupa elétrica. Lupa eletrônica. Eletrônica? Não. Lupa esteroscópica. Isso. Lupa esteroscópica. E então... Comecei a usar isso aí, ó. Eles resolvem os problemas. Não, não. Não, não. É muito 40 vezes, né, Caí? A hora que você tira a visão dali, você fala... Aí é uma de gostar de muito fora. É muito quenilhante. Né? Mas com essa música foi assim. Aí eu fiz... Daqui, assim... Rápsula assim. E vocês vão sempre ampliando o catálogo? Tirar a semente rapidinho. História rapidinho. Você tem que ficar de olho. Mas isso pra vocês, pra um leigo, aí é pra pessoa assim, que nem o caso da gente aqui. É bem complicado, é continuar na muda mesmo. Você tem que saber o lugar onde colocar, né? Porque cada planta, cada flor é diferente. Então, por exemplo, pra gente aqui que tira a mudinha, fica arrancando muda aqui, é inviável, seria ou não? Não é porque deixou o trabalho. Eu tô aqui, até legal pra você publicar, pra tirar aquele boato de que micro vem só de mato. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto